Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience desde Santiago. Hoje eu vou te mostrar um ponto imperdível na cidade. Vamos a visitar o Cerro Santa Lucía. Se vocês seguirem meu roteiro, vão descobrir pontos lindos que muitos turistas passam batido. Essa é a nossa primeira parada, a plaza Neptuno. No século XIX, o Chile ganhou tanta grana com a exploração do salitre que mandou trazer todos esses ornamentos desde a Europa. Chique, né? Antes de continuar, vamos a jogar uma moeda na fonte mágica para pedir um desejo. Querem saber qual foi o meu desejo? Dá um curtir nesse vídeo. Tem várias alternativas para chegar até a Torre Mirador. Então vamos por aqui. Chegamos no terraço caupolicano. Desde aqui já dá para ter uma vista da linda cidade e do morro. Este morro foi usado como uma base militar por os conquistadores espanhóis. Lá embaixo passava o rio Mapuche. Olha esse portado lindo, né? Ele foi construído na honra dos reis de Castilla e León de Espanha. Estão vendo esse índio? Estão vendo que ele tem penas na cabeça? O engraçado é que os índios mapuches não usavam penas. Na verdade, essa estátua corresponde a um índio moicano. É um presente dos Estados Unidos. E numa de pertinhos, a gente usa como homenagem ao mais importante guerreiro chileno, o Mapuche caupolicão. Vamos continuar subindo. Antes de chegar até o topo, mais um segredo do Cerro Santa Lucía. Venha descobrir essa pequena capela. Aqui está a cripta do Benjamim Vicuña Maquena, quem foi quem mandou construir este parque, já que antes não tinha nada. Agora sim, vamos para cima. Pronto, chegamos até o topo e aqui dá para ver o Morro San Cristóbal, a Cordilheira dos Andes e uma panorâmica a 360 graus da cidade de Santiago. Mas o passeio ainda não acabou. É por aqui. Mas antes vou te passar uma dica. Aqui as escadas são super listas, então segura no corremão. Chegamos na Praça Pedro de Valdívia. Ele foi o fundador da cidade de Santiago. Ele deu o nome do Cerro Santa Lucía, já que os mapuches chamavam de Guilhem, o que significa tristeza. E chegamos no Castelo Hidalgo. Hoje funciona como centro de eventos. Uma dica. Se você está pensando em passar o rebelião em Santiago, aqui acontece uma das festas mais basaladas da cidade. Você pode descer do Morro pelo elevador, mas eu quero te mostrar outro caminho com ainda mais uma linda sorpresa. Se vocês continuarem reto, vão chegar até o Barrio Belas Artes, com o Museu e o Parque Forestal. E se virarem para lá, vão encontrar o charmoso Barrio Las Tarrias, que é para onde a gente está indo. Bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, tchau tchau!